Bem-vindos, seres da minha cabeça, e hoje estamos aqui para enaltecer a beleza de um dos melhores desenhos da atualidade, o Mundo de Craig. E não, não é o Incrível Mundo de Craig, eu sei que muita gente erra, eu erro bastante, culpa do Incrível Mundo de Gumball, que também é um outro desenho excelente, mas eu não preciso falar dele, já que todo mundo já sabe que ele é ótimo. Só que eu sinto que o Mundo de Craig é muito esquecido no churrasco, sabe? O Mundo de Craig é um desenho que, ele é muito bom, mas eu vejo as pessoas falando muito pouco dele. Ele é um desenho, para mim, injustiçado. É tipo acampamento de verão, mas um dia eu vou fazer um vídeo só para acampamento de verão. No começo, eu jurava que esse desenho ia ser bem bobinho, já que é a história sobre crianças brincando num riacho. Só que daí, quando eu vi esse desenho, eu percebi, eu estava totalmente errado, totalmente equivocado, porque esse desenho é uma obra-prima e não tem como. E o Mundo de Craig faz um negócio que eu gosto muito nos desenhos, que é quando eles pegam o personagem secundário e fazem um episódio focado neste personagem secundário. Eu gosto muito disso porque valoriza muito não só os protagonistas, como os outros personagens que aparecem por trás. E outra coisa que eu gosto muito nesse desenho é que não importa que ele tenha uma história, você pode ver os episódios em qualquer ordem que você não vai ficar perdido, porque eles não se interligam totalmente, tipo, não tem um grande arco, a não ser episódios que são divididos em partes, né? E, meu amigo, se você gosta de desenhos com histórias, saiba que esse desenho tem história. Ela demora pra acontecer? Demora, mas tem. E ela é muito divertida, porque é um mundo normal, então não tem coisas mágicas ou malucas. Então, você tem que assistir, não tem como falar, que se eu falar eu vou dar spoiler. E eu tenho muito na minha cabeça que esse desenho vai fazer os personagens crescerem, realmente. Tipo, porque o tempo passa no desenho, tem verão, tem inverno, tem primavera, tem outono, e tá passando o tempo no desenho. Então, é bem possível que a gente veja eles virarem adolescentes e, talvez, tem que ter um final, né? Todo desenho tem que ter um final, senão acontece a mesma coisa que aconteceu com o Bob Esponja, infelizmente. Então, é muito, muito possível que mostre a passagem de criança pra adolescente. Eu vou querer muito ver, porque eu acho que vai ser um assunto muito top de se tocar. Se você gosta de Turma do Bairro, saiba que o Mundo de Craig tem o mesmo nível desse desenho. Os dois são ótimos, os dois são perfeitos, então eu recomendo totalmente você assistir esse desenho. E o único problema que eu vejo no desenho, não é nem culpa do desenho, é culpa da Cartoon. Porque, assim, o Incrível Mundo de Craig tem um monte... Ó, o Incrível Mundo de Craig e o Mundo de Craig tem um monte de episódios. Só que a Cartoon tem costume de só repetir os mesmos, reprisar os mesmos episódios. Eu não sei o que é Cartoon, não sei se é preguiça das pessoas que trabalham por trás, mas só passa os mesmos episódios. Isso é enjoativo? É enjoativo, mas o desenho não é e eu fico com pena. Mas o desenho é muito bom, é perfeito e eu recomendo demais. E no fim foi isso, minha gente. Esse foi o vídeo de hoje, não se esqueçam de se inscrever, dar like e tudo mais, esses negócios de youtuber que eu sempre falo. Beijo, amo vocês, adiós, au revoir, bye bye e tchau.